A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. Vamos lá. 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 Me... Vamos lá. 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 Lugue de ventilação. Vai ter que servir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí as virtuínas. Elas resfriam os servidores. Estamos copiando muitos dados. Está superaquecendo. A gente tem medo de ficar para lá e para cá. Estou ficando devolta. Melhor ficar mesmo. E se acharem a gente? O que é isso? É melhor verificar. Merda! É o vermelho! Continua com o atleta do vermelho. Acaba com ele. Não deixem ele tapar. Não deixem ele. Não deixem ele. Tchau, tchau. 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 Pega leve. Deixa que eu cuido disso. Vai, Duny. Vai. Tchau. 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 Pode ser a canagem, o senhor frio veio aqui e ele tá de graça com os reguladores. Que ele queira ele? Começando a pôr por uma vez. E aí, o senhor frio veio aqui, o senhor frio veio aqui e ele tá de graça com os reguladores. E aí, o senhor frio veio aqui e ele tá de graça com os reguladores. E aí, o senhor frio veio aqui e ele tá de graça com os reguladores. E aí, o senhor frio veio aqui. E aí, o senhor frio veio aqui e ele tá de graça com os reguladores. E aí, o senhor frio veio aqui. E aí, o senhor frio veio aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.